Ok, então você viu ali o método para calcular os totais, né? Aí o próximo método aqui, ó, é o método para transmitir a NFE, tá? Nesse método nós vamos receber o objeto NFE cabeçalho do lado do cliente, vamos chamar o método transmitir NFE do serviço e o retorno é uma string, tá bom? Então vamos ver aqui, transmitir NFE, segurei o Ctrl, vim para cá, Esse transmitir NFE ele é separado em três partes, a primeira parte é gerar o arquivo INE, vai para uma pasta do computador, no meu caso aqui eu estou colocando os arquivos INE dentro dessa pasta T2TI, ó, T2TI, NFE, INE, estou gerando aqui os arquivos das notas, tá? O último que eu gerei então foi o 2012 ali, tá? Então aquele método aqui, a primeira parte do método, né? Essa primeira parte aqui, ó, gerar arquivo INE, é para ele gerar o arquivo INE com este conteúdo aqui, ou enfim, com o conteúdo parecido com esse, né? Dentro dessa pasta aí, você pode gerar em outra parte também, tá? Dependendo da configuração que você tiver aí, pronto, ele vai gerar esse arquivo aqui dentro, tá bom? Muito bem, voltando aqui então, o segundo passo é gerar o arquivo de entrada. Esse arquivo de entrada, qual é esse arquivo? É o que eu mostrei naquelas videoaulas do gerador lá, do monitor, né? A gente tem que criar esse arquivo de entrada com o comando, e nesse comando nós vamos apontar onde está o arquivo INE, vamos informar qual é o lote, e lá no final, o último parâmetro ali é para ele gerar o PDF, tá? Esse é o segundo passo então, gerar esse arquivo INE. O terceiro passo é pegar o retorno da saída, que é isso. O ACBR Monitor, depois que ele executa o comando, ele gera um arquivo SAI. Esse arquivo SAI também é um arquivo INE, onde ele tem lá o envio, retorno, NFE e o número da nota, tá? E nesse retorno nós temos aqui a mensagem, ó, autorizado o uso da NFE com a mensagem de rejeição, tá? É esse retorno que a gente tem que mandar para o nosso cliente. Então vamos analisar o primeiro passo, que é gerar o arquivo INE, tá? Eu pego a NFE de cabeçalho e passo para ele como um parâmetro. Esse gerar arquivo INE, ele está utilizando o que nós colocamos lá em útil aqui, né? O INE FILE, tá? Que eu já falei sobre ele para você. Só copiei de um colega, colei aqui e estou utilizando. Então eu já instancio o INE FILE aqui em cima, ó, INE FILE, NEW INE FILE, passando o caminho, que é T2T, NFE, INE, número da nota, ponto INE, tá? Eu quero que ele crie o arquivo, então, aqui dentro para mim. Aqui, tá? Isso aqui vai ficar estático? Não, né? Nós vamos colocar esses detalhes aqui no arquivo, na tabela de configuração da NFE, tá? Por isso que eu estou deixando ela para o final, para eu saber se o que tem lá faz sentido ainda, né? Ou se eu vou ter menos campos ou se eu vou precisar de mais campos, tá? Com essa minha estratégia aqui de usar o ACBR monitor. Ok. Logo depois eu vou precisar de uma string incremento bloco. Essa string incremento bloco, eu preciso dela porque tem um determinado momento aqui que eu vou ter, por exemplo, aqui em produto 001, ó, eu preciso dessa incremento, né? Se eu tiver três produtos, eu vou ter uma seção produto 001, outra seção produto 002, outra seção produto 003, tá? O mesmo acontece com o ICMS, com o IPI, com o PIS, tá? É por isso que eu preciso desse incremento bloco, ele é do tipo string, tá bom? Pego a empresa aqui do mesmo jeito que eu peguei no método anterior lá para calcular os totais, tá? Agora aqui eu começo a montar o meu arquivo in, ó. Então na seção infnfe, que são as informações da nota, essa primeira seção aqui, ó, o que é que eu faço? Eu chamo nfe in.inWriteString, inWriteString, isso mesmo, se você vier aqui, é inWriteString para você escrever uma string dentro do arquivo, tá? O que é que você passa como parâmetros? A seção e o valor, né? A chave e o valor, tá bom? A chave e a string, né? Então eu passo aqui a seção, a chave e o valor. Seção, chave, valor. Tá? Identificação. É a seção aqui agora, ó. Então eu vou passar aqui, ó, a seção identificação, a chave, cnf e o valor. Aí o valor começa a pegar do meu objeto, né? Código numérico, natureza da operação, o modelo eu deixei fixo, 55, que é o modelo da NFE, a série eu deixei fixo, mas nós vamos pegar de uma tabela, tá? O número eu tô pegando do cabeçalho, data e hora da emissão, tô pegando lá da NFE, tipo da operação, tô pegando o dado do meu objeto, e assim eu vou fazendo, tá? Vou pegando todos os dados da nota e vou jogando na identificação, tá bom? Depois, identificação, nós temos o emitente, pego os dados de emitente de empresa, ó, cnpj, razão social. Quando eu preciso do endereço, por exemplo, logradouro, aí eu vou lá naquele endereço principal que eu mostrei pra você, tá? Endereço principal, ponto logradouro, endereço principal, ponto número, pegando aí os dados da empresa e coloco no emitente. Depois vem os dados de destinatário, pego também de destinatário e vou jogando aqui na seção destinatário. Daí vem os dados de produtos e impostos, tá? É aqui, ó, que eu vou criar, que eu vou usar aquele incremento bloco, tá bom? Eu vou pegar o i, que eu instanciei aqui fora, eu não vou fazer um for com o i, vou fazer um for, um for it, na verdade, né? Pra cada detalhe, dentro da lista de detalhe, eu vou fazer tudo que tá aqui dentro, tá bom? E esse i eu utilizo pra incrementar ele, esse i vai servir apenas pra eu fazer esse incremento aqui, ó, tá? O que que eu faço, então? Primeiro eu pego o tamanho do i, o tamanho não é a quantidade dele, é o tamanho em termos de string, tá? Então, quando o i for 1, ele vai ser aqui logo no começo, o length de 1 é 1. Quando o i for 20, o length de 20 é 2, é o tamanho da string, né? 2, 0, tem 2 caracteres, o length é 2. O length de 325 é 3, tá? O length de 1.000 é 4, 4 caracteres, ok? Você entendeu, então, né? Então, eu diminuo 3 menos o tamanho do i e eu coloco 0 à esquerda, tá? Como é que eu faço isso? Instanciando uma nova string. Quando eu instancio uma nova string, eu posso passar a quantidade de algum caractere que eu quero nela, tá? Então, eu quero o caractere 0 à esquerda, 3 menos o tamanho de i, tá? Então, se i for 0, o que que vai acontecer nessa linha aqui, ó? Se i for 0, o length de 0 é 1, né? Então, ele vai colocar 3 menos 1, 2. Ele vai colocar 2 zeros. Pera aí que o meu number lock não tá funcionando. Pronto. Se o i for 0, né? O length de 0 é 1. O length de i, no caso, né? O tamanho de 0 aí tem um caractere, tá? Ele vai 3, vai fazer essa subtração. 3 menos o tamanho de i, 3 menos 1 é 2. Quantos zeros ele vai colocar? Vai colocar 2 zeros. Ok? Depois, ele concatena isso daí com o i convertido para string. Que, no caso desse meu exemplo, é 0. Vai ficar assim, 0, 0, 0. Tá? Como eu já incremento i logo no começo aqui, ó. Ele vai colocar 0, 0, 1. Depois, 0, 0, 2. Depois, 0, 0, 3. E por aí vai. Tá bom? Ok. Então, aqui eu começo colocando produto mais o incremento bloco, né? Então, é produto, 0, 0, 1. Produto, 0, 0, 2. E vou colocando aqui os dados do produto, tá? Depois disso, né? Eu tenho agora que verificar se é uma nota de serviço. Ela vai ser uma nota de serviço e a tributação, né? Se a operação fiscal tiver um CFLP. eu coloco os dados de ISSQN, tá? Se não for uma nota de serviço, ele cai aqui, ó. Daí eu vou começar a verificar quais são os dados de ICMS que eu vou colocar. O CRT da empresa é 1, é uma empresa do simples. Então, lá no ICMS, eu vou colocar um CSOSN. CSOSN definido no meu detalhe, tá? Se o CSOSN for 101, eu vou escrever essas três tags dentro da tag ICMS. Se ele for esses três números, eu escrevo apenas essa tag aqui, ó. A tag origem, tá? Se ele for 201, escrevo essas tags aqui. Daí, novamente, né? Bem parecido com o que aconteceu lá na nossa classe de cálculo, eu vou ter código repetido aqui de novo, tá bom? Você vai ver, por exemplo, que aqui, ó, na 101, eu tenho origem. Nesse bloco aqui, eu também tenho origem. Na 201, eu também tenho origem, tá? No entanto, para a legibilidade do código, é melhor que fique dessa forma, tá? Porque você tentar colocar isso daqui numa outra função, num outro método, e ficar chamando esse método de vez em quando, né? Então, acho que a confusão vai ser maior nesse caso aí, tá? Pra mim, está mais legível dessa forma aqui. Ok, então eu vou colocando aí pra cada bloco os valores necessários pra aquele bloco, tá bom? Veja que esse primeiro if aqui é se a empresa é srt1, se ela é do simples. Se ela não é do simples, eu caio nesse outro bloco aqui, ó, nesse else, tá? Nesse caso agora, eu não apresento um csosn no meu arquivo, eu apresento um cst. Daí, eu tenho que começar a verificar. Tá? E o cst é 00? Se for... A NFE vai ser emitida com esses caras aqui. Se for 10, a NFE vai ser emitida com esses caras aqui. Se for 20, são esses caras aqui. Se for 30, são esses daqui. E por aí vai, tá? 41, 50, 51, 60, 70, tá bom? No final aqui, eu coloquei uma observação, né, que cabe aí a cada participante implementar o seguinte, a partilha do ICMS entre a UF de origem e a UF de destino e o repasso do ICMS substituição tributária retido anteriormente em operação interestadual, tá? Daí vem aqui os cálculos do IPI, do PIS, do COFINS, né? Não os cálculos. Aqui eu já estou gerando o arquivo, tá? Gerando o arquivo INI da nota que vai ser transmitida. O cálculo já foi feito anteriormente, tá? O I está comentado aí, né? Se houver I, é só descomentar isso daqui e ele vai colocar. No final, então, depois que eu saio desse laço aqui dos itens, eu gero a seção total no meu arquivo INI, tá? A seção ISSQN total e a seção HEAD Trilling. Daí tem aqui as informações de pagamento. Na verdade, as informações de pagamento podem ser, pode ser um laço aqui, né? Eu posso ter vários pagamentos. Ah, o cara pagou em cartão e dinheiro, pagou em cheque e dinheiro, pagou em cheque, dinheiro e cartão. Por enquanto, eu coloquei isso aqui fixo. Como se fosse o pagamento em dinheiro, um pagamento só, tá? Sem troco. Ok? Mas a gente vai ter que alterar isso daqui. E dados adicionais eu também coloquei de forma fixa, né? Daí vai aparecer um cartão de exercícios para você, lá no Trello, para você implementar essa parte do pagamento, tá? Dá uma olhada se tudo isso aqui está certo, está ok mesmo, tá bom? Para você colocar a informação de transporte, de faturas duplicadas, tá? Veículo, arma, cana, enfim, essas outras tags que estão faltando, tá? Tem umas delas que não faz muito sentido, né? Cana, armamento, de repente você não vai trabalhar com isso, medicamento, está fora da tua alçada, fora do teu nicho, né? Mas transporte, informação de transporte é importante, tá? que você trate ela aqui como um padrão. Faturas duplicadas, é importante, né? Local de entrega e local de retirada, não tem aqui, tá? Então essas tags, elas vão entrar como um exercício para você implementar, tá? Ela vai aparecer lá no seu Trello, aí você vai ter um tempo para fazer isso aí até que a gente mostre como fazer aqui também, tá bom? Tchau. Tchau.